Então, olá meus amigos, engenheiro Ricardo, a gente segue na rota da engenharia, promovendo o saneamento. A ideia do vídeo de hoje é a gente bater um papo sobre as condicionantes, sobre a regra do jogo para a instalação de biodigestor e de fossa séptica. Muitos clientes me perguntam se existe uma norma regulamentadora, ou seja, uma NBR exclusiva para biodigestor. Então, estou aqui no portal da BNT, estou logado e vou mostrar para vocês que não tem uma norma, uma NBR exclusiva para biodigestor. Por isso, a instalação de biodigestor necessariamente segue a NBR 7229, que é a norma que tem as premissas, as recomendações para a instalação de fossa séptica. Então, vamos digitar aqui, tem aqui que eu fiz um teste mais cedo, vai ver a palavra biodigestor. Está vendo? Não aparece, isso aqui é de compostagem, está vendo? Então, não tem biodigestor. Vamos tentar aqui agora, tanque séptico. Deixa eu digitar a palavra aqui, tanque séptico, vai ver que vai aparecer duas normas. Está vendo aqui, aparece só duas normas, 3969 e aparece a 7229. Isso aqui só é complemento, beleza? Então, vamos bater um papo aqui. Aqui, eu já até baixei, fiz o download. Vamos começar pela 7229. Que coisa rápida mesmo, né, do vídeo de hoje. A NBR 7229, vocês podem ver aqui em cima. Estou com ela aberta. Para a gente agora conversar sobre as regrinhas de instalação. A norma tem 15 páginas, o objetivo aqui não é discutido da norma. É mais é pontuar mesmo, algumas considerações que eu sempre respondo como dúvida de alguns clientes. Eu vou começar aqui na página 3. Distância mínima. Isso aqui são umas recomendações mínimas de espaçamento a seguir na hora de quando vai posicionar lá a fossa séptica ou o biodigestor. Estou até colocando aqui em cima, parte do alto aqui na frente para a tela. Esquerda, você vê o biodigestor sendo instalado. E aqui tem, mostrando a instalação de fossa séptica. Então, vamos lá. 1,5m de construção, de limite de terreno, de sumidouro, de vale de infiltração e de ramal predial. Aqui, 3m de árvore, de qualquer ponto da rede pública de avastecimento de água. 15m de poços freáticos, ou seja, poços artesianos e de minas, essas coisas. Então, é importante que sigam essas premissas aqui quando for fazer a instalação de biodigestor e de fossa séptica. Vou conversar aqui agora um pouquinho bem rápido ainda nessa norma. Acho que está na página 7, sobre aquela questão que eu respondo, dúvidas de alguns clientes, também sobre o lançamento. Olha aqui, lançamento do lodo seco. Então, você vai, depois já que o lodo está estabilizado, com leite de secagem, colocou cal, para dar uma equilibrada no pH, você vai pegar esse lodo e lançar em vegetação. Aqui, ó, está vendo? A norma está te orientando a fazer isso. Se você não puder levar no aterro sanitário, é claro, nozinho de compostagem, você pode colocar em vegetação, desde que não sejam hortaliças, frutas rasteiras. Você pode levar uma melancia, por exemplo, morango, você não pode colocar não, mas pode colocar no pé de manga. Beleza, pessoal? Então, a ideia é falar sobre isso. Vamos mostrar, aqui não dá para discutir a norma toda. Então, a parte aqui dessa aqui, ó, acho que até a página 26 que eu deixei, para a gente conversar aqui, ó, a regrinha aqui, ó. Então, você está lá, o tanque séptico, por direção ao biodigestor, instalou ele. Isso aqui está na norma, 13969. Tem muita coisa para se falar, a norma é grande, 60 páginas, mas a ideia do vídeo de hoje é trazer umas informações, é bem simples mesmo, que alguns clientes, tirar dúvidas de clientes aí. Então, instalou o biodigestor ou fóssil séptico. Se for o caso do biodigestor, não vai precisar de fazer o filtro anaeróbico. Você pode ver que em cima, ó, na instalação do biodigestor, dentro do biodigestor, já tem o filtro anaeróbico. Já dá a fossa aqui, ó, você pode ver nessas imagens da fossa, que você tem o tanque da fossa, depois vem o filtro anaeróbico, depois vem o sumidouro. E no biodigestor, tem lá o biodigestor com o filtro anaeróbico, depois vem a válida de filtração, mas também poderia ser o sumidouro. Então, ó, olhou, o efluente saiu do... Primeiro tem aquelas questões aqui, ó, que você tem que colocar para eliminar, né? Eu até recomendo, caixa, primeira caixa de gordura, né? Já pensando qual a última fase da instalação, caixa de gordura, a caixa gradeada para você reter sólidos, válvula de retenção nessas instalações, né? Para não ter volta do efluente. Aí depois que você passou pela caixa gradeada, entrou no biodigestor ou na fossa, e aí vai aqui, ó, pensando em fossa, vai para o filtro anaeróbico, e depois do filtro anaeróbico, você pode lançar na válida de filtração ou o sumidouro, que é a questão do biodigestor. Então, pessoal, a ideia de hoje era isso, a gente mostrar para vocês que não existe uma regulamentação exclusiva para biodigestor, mas que pode estar seguindo aqui, ó, essa aqui, ó, a NBR 7229 e a 369. Grande abraço, Jair Ricardo, a gente se vê aí, pessoal, na Rota da Engenharia, na promoção ao saneamento. E aí E aí E aí E aí E aí